Oi pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês um vídeo diferente do que eu tô acostumada a mostrar aqui no meu canal, acho que eu nunca mostrei. Eu tô fazendo aqui umas fotos pro blog, eu recebi muitos batons da Ruby Rose e eu tô fazendo a resenha pro blog. Aqui que eu tô com o pincel aqui no colo. Então eu tenho que fotografar pro blog, só que são muitos batons, gente, e dá trabalho fotografar batom. Então eu peguei algumas dicas na internet e tô aqui adaptando ao que eu tô acostumada a fazer, que eu sou difícil de fazer a resenha de batom. Eu tenho algumas no meu blog, mas sou difícil de fazer. Então hoje eu resolvi fazer. Então eu vou passar pra vocês como é que eu faço. Primeiro, eu peguei uma... como que chama? Uma laminazinha que eu recebi na Beliz e passei assim em volta pra tirar todos os pelinhos, né, que tivesse em volta da boca pra não ficar feio na foto. Depois disso, eu peguei uma base. Pega essa daqui, ó, que é da... acho que é da Maybelline. Essa aqui, ó, Dream Matte Mousse, que ela é tipo um mousse mesmo. Aí com um pincel assim, kabuki, bato um pouquinho lá, que ela é mais, assim, grossinha, e espalho só aqui em volta. Não preciso fazer uma maquiagem no rosto todo, porque eu vou fotografar só a boca. Então eu espalhei pra uniformizar. Antes eu já tinha passado um hidratante labial pra deixar os lábios bem hidratados, né, e agora eu só passei essa base pra poder dar uma igualada na pele, deixar a pele bem lisinha pra foto. Aí agora eu vou passar o batom e vou começar aqui a fazer as fotos. Já posicionei uma câmera aqui, num tripé na altura certinha, que eu tô sentada num puff aqui, ó. Então eu tô aqui no quarto do Gabriel, tem um espelhão aqui, tem uma bagunça aqui. Coloquei essa mesinha aqui de café da manhã, aí organizei os batons todos aqui numa ordem que eu anotei aqui, porque tem muitos batons, principalmente os nudes, eles têm as cores muito parecidas. Então na hora eu não vou saber qual é qual, na hora da foto eu não vou saber distinguir. Então eu botei tudo na ordem e anotei aqui e vou fotografando na ordem, pra poder eu não me confundir, tá? E já deixei aqui o caderninho, tá tudo aqui em cima, aqui tá o controle da câmera pra disparar, né, as fotos, celular. E tô com esse espelhinho aqui também, pequeno. Aí ali tem lencinho de papel, pra ficar limpando de batom toda hora pra trocar, né, e reaplicando a base pra ficar direitinho. Aqui atrás eu coloquei essa sapateira do Gabriel aqui, forrei esse pano brilhoso, botei umas flores pra ficar de fundo, claro que vai ficar desfocado, não vai aparecer, mas só pra dar um efeitozinho na foto. Bora, vamos às fotos. Tenho a câmera da janela e tô com a outra câmera aqui, onde vocês estão vendo que é essa aqui, ó. Vamos ver, eu tenho que passar o batom primeiro, vou usar aqui a lente mesmo. Tem que ter um espelho aqui, nem preciso. Com a ponta do batom eu desenho direitinho. Se borrar alguma coisa, você vem com um pincelzinho de corretivo, né, e passa em volta pra acertar. Geralmente eu não costumo borrar quando eu passo batom, não. Como esse é nude, também não aparece, se borrar não aparece tanto. Então eu posso optar tirar a foto com o batom ou sem o batom. Vamos tentar das duas maneiras. Peguei o primeiro batom, que é o 0,50, que é o que tá o primeiro da lista dos nudes. E o controle é pra eu não sair da posição daqui mesmo e eu disparo a foto. E a câmera desligou porque eu demorei, né? Vamos lá, minha filha, vamos lá trabalhar. Foco. Uma espinha aqui. Mais uma boca, gente. Cabelo bagunçado não tem problema, porque não vai sair na foto, tá? A roupa também não vai aparecer. Então, não tem problema. A boca de... Sei lá de quê. Não sei o que tá demorando essa coisa pra... Pra bater. Não, acho que tá no ponto errado, tá no vídeo. Agora vai. Tem alguma coisa aqui na minha boca. Não sei o que tá demorando, era pra bater rapidinho. Tá na foto, não tá em vídeo. Tem que fazer várias fotos pra depois escolher a que ficou melhor. Pra fotografar a boca, eu tô usando a lente de 50mm, porque eu não preciso ficar muito... É, dá muito zoom. Então, ela já é... Tem o foco fixo. Então, já fica... Só eu ficar na distância que eu quero, já vai ficar todas as fotos vão ficar iguais. Olha só, pra vocês terem uma ideia. A distância que tá. Aí é só eu posicionar. Eu fico assim, meio de lado. Olha como lá atrás, aquelas florezinhas que eu coloquei, tá aparecendo lá meio desfocadas. É só eu posicionar do jeito que eu quero, colocar o batom, ó... Já fica perfeito. Uma pausa nas gravações de batom pra mostrar que tem uma faxineira aqui em casa hoje, olha. Tudo no embalo. E olha a intimidade dela com a vassoura, ó. A pessoa arrasa na faxina, como vocês podem perceber, né? Olha isso. Tem uma exposição, ó. Mas sabe por quê? E tá aí toda empenhada na faxina? Porque tem uma festa pra ir hoje, eu disse que só ia festa se o quarto tivesse um brinco. Pois é. Então a pessoa está fazendo o quê? Dando faxina. Aquele de tarde, né, gente? Agora de volta aos meus afazeres. Mas o que muita gente fala, você tem que colocar a Julia pra trabalhar, fazer as coisas. Ela faz, mas é que como ela tá estudando em período integral, que é o último ano na escola, né? Então ela tá em período integral. Ela sai de casa às seis e meia da manhã e só volta às seis e meia da noite. Aí só tem o sábado e domingo pra organizar a matéria, pra estudar e pra fazer um monte de coisa, né? Aí às vezes eu quase não mando ela fazer mesmo, não. Ela já é meio preguiçosa, né? Como a maioria. Até mesmo algumas que comentam aqui que ajudam. Vai ver que só tá aqui só comentando, mas na verdade não ajuda nada. Mas não tô nem aí. A filha não são meus filhos. A minha, da minha, sei eu, né? Então quando eu acho que precisa, eu coloco. Quando eu vejo que ela tá estudando, realmente, eu não me importo. Deixa ela ficar estudando. E é isso. Aí como hoje ela tá em casa e falou que tinha festa, eu falei, então você pode ir à festa se o quarto estiver limpíssimo. Então ela já acordou, tomou café e tá lá na faxina dela. Então deixa quieto. É sempre legal você começar pelos claros, tá? Porque senão sua boca pode ficar manchada e vai dar diferença na cor do batom. Você começando com os claros, tipo os nudes, depois vai pros rosados, depois pros vermelhos e os mais escuros, aí não vai ter problema de interferir na cor do batom. Porque aí alguns batons podem manchar e seus lábios ficarem muito escuros. E por isso também que é legal pra você dar essa neutralizada nos lábios com a base. Terminou a sessão de fotos, né? Retira o batom e reaplica um pouquinho de base. Dá pra dar uma matificada e passe o próximo. Acabei de fotografar todos os batons, estou aqui com a última cor, que é uma das mais escuras. E fotografar batom é legal, ainda mais quando a gente recebe muitos batons, assim como eu recebi, é legal porque nem todas as cores combinam com a minha pele, ou comigo, ou com a Júlia. Que em casa, no caso, tem eu e Júlia, né? Então, os que não servirem pra mim, os que eu não gostar, se ela gostar, eu acabo ficando. Então, eu testei todos eles e depois, na hora de editar as fotos, eu vou ver os que melhor combinou comigo, né? O que eu mais gostei já aplicado, que eu vou poder ver um por um nos lábios. Então, os que eu mais gostei, eu vou separar pra mim. Eu vou mandar a Júlia ver se ela tem algum que ela goste, dos que eu não gostar pra mim. E os que não combinarem comigo, eu vou separar e vou colocar pra sortear pra vocês. Porque eu não vejo necessidade. A empresa manda pra gente os produtos pra gente testar, pra gente mostrar pra vocês, apresentar pra vocês os produtos, falar da qualidade ou dos defeitos, né? A gente tem que ser sincero nas resenhas. Então, a gente vai explicar, contar o que a gente acha dos produtos, as empresas enviam pra isso. E o que a gente não usar, o que eu achar que não serve pra mim, eu passo adiante. Porque eu não vejo motivo de ficar com uma coisa que eu não vou usar só estragando, vencendo na gaveta. Então, como vocês sabem, eu tô fazendo vários sorteios no meu Instagram de desapego. Então, se você ainda não me segue, corre lá pra seguir. E eu tô desapegando muito as maquiagens. Assim, conforme eu vou testando, eu vou separando as coisas que eu recebo em dobro. Eu também separo um pra sorteio. Então, é isso, gente. Eu vendo, assim, as cores de cada batom nos lábios, eu consigo saber o que combina mais comigo. E o que não combinou, eu vou separar e vou sortear pra vocês. Porque, às vezes, não combina comigo, mas combina com quem tá aí me assistindo, né? E que fica doida pra ganhar um batom desses. E eu gosto de presentear vocês que estão aqui sempre me ajudando, curtindo as fotos, compartilhando os vídeos, assistindo, dando like. Então, é isso. E pra vocês saberem depois o resultado dessa sessão de fotos aqui de batons, é só dar uma chegadinha lá no blog, Glaucia Scioli Blog, e conferir a resenha, deixar lá um comentário contando o que vocês acharam, tá? Oi, pessoal! Hoje eu estou aqui já preparando a foto, pra fazer a foto do sorteio da Embeleze, porque tá aqui contra a luz, que eu tô usando aqui o quarto do Gabriel. E tô montando aqui um lugar pra fazer. Porque eu vou postar hoje, no caso, hoje é terça-feira. Vou postar hoje a foto do sorteio. Então, tô arrumando tudo aqui. Vou ter essa tábua aqui, ó, que é branquinha. Tô arrumando os brindes aqui. E vou depois editar a foto e postar lá no meu Instagram. Então, se você ainda não me segue, corre lá pra seguir, pra poder participar desse e de vários outros sorteios que vão ter, tá? Eu vou sortear dois kits desse lá no meu Instagram e serão duas ganhadoras. Então, eu vou continuar aqui fazendo meus serviços, que eu tenho muita coisa pra fazer hoje. Tem um monte de produto pra testar. Aquele ali é do sorteio. Não, aquele lá é do sorteio. Esse aqui é pra testar. Essas coisas aqui todas são minhas pra testar e fazer resenha. Nessa caixa aqui, ó, eu coloco várias coisas que eu vou sortear depois. Olha só, tem um monte de batom, tem corretivo, tem lencinho, tem primer, tem coisa de sobrancelha. Então, tudo que eu vou testando, que eu já testei, já fiz resenha e que eu não vou usar, eu separo pra sortear pra vocês, porque não tem porque eu ficar com um monte de coisa na gaveta só pra encher a gaveta e estragando, passando na validade, sendo que tem tanta gente aí querendo. Então, eu vou sortear tudinho, mas eu vou sortear aos poucos no meu Instagram. Ainda tem aqui as almofadas também. As outras eu já enviei a da Raya, então agora ficou o Siri, a Tartaruga e a Estrela. Aquele outro Sirizinho lá eu sorteei no blog. Então, ainda tem esse aqui também pra sortear pra vocês. Então, deixa eu trabalhar porque eu tenho muita coisa pra fazer. Já fiz a foto do sorteio. Tá aqui o cenário, né, montado. E eu tô querendo fazer umas alterações aqui no quarto do Gabriel, já que ele não sabe se vai voltar, né. Não sei, ele tá ficando lá com a minha mãe por um tempo, que ele pediu pra ficar com a minha mãe, porque ela ficava sozinha. Aí, ele tá ficando lá com ela. Mas as coisas dele estão aqui. Ele só levou roupa, né, e as coisas dele estão aqui. Aí, eu vou deixar essa parte aqui. Tem o armário, a cama, a sapateira. Então, eu vou deixar esse lado aqui desse jeito mesmo. E nesse lado aqui, que é onde ficava a parte dele de estudar, de usar o computador, né. Que ficava uma cômoda, que ele só levou a cômoda. E a mesa dele do computador, então, que ficava aqui, ele levou... Esse espaço aqui, eu vou ver se eu dou uma ajeitada nele pra eu trabalhar. Porque já tá, né, já tomei conta, né, gente. Olha isso. Eu botei essa mesa aqui também, que eu trouxe lá de baixo, pra poder usar, fazer as coisas. Então, eu tô querendo sair hoje, não sei se eu vou ainda, comprar uma bancada. Gente, eu botei corretivo, ainda tá roxinho aqui. Não sabe esse roxo. Então, eu quero comprar uma bancada simples, que é só assim, tipo... Assim, sabe? Só com duas tábuas, assim, na lateral e uma bancada em cima. Pra eu poder colocar nesse espaço ali pra gravar vídeos. De Faça Você Mesmo, essas coisas. E pra eu não precisar ficar toda vez fazendo isso aqui, ó. Pegando uma tábua e colocando em cima, assim. De alguma coisa pra poder usar. Aí, toda vez, eu tenho que ficar limpando a tábua. E dá muito trabalho, gente. Então, eu quero comprar uma mesinha pra botar aqui, assim. Aí, eu quero botar ela assim. Não é tão grande. Vai ficar uma entrada aqui. Ou nessa parede aqui, e a entrada fica por ali. Que aí, eu posso ficar sentada na parte de lá. E na parte de cá da frente. Que, no caso, fica aqui virada pra janela. Eu vou pegar a luminosidade da janela, né? Eu trabalhando daqui. Eu vou pegar a luminosidade da janela com a mesa aqui. E eu posso posicionar a câmera ali. Softbox, tudo naquela parede ali. E aqui, não vou precisar mexer em nada. Só vou botar, de repente, uma prateleirinha aqui atrás. No caso, aqui atrás, né? Tem que tirar esse negócio aqui da parede. Não sei se eu vou tirar, né? Porque é dele, ele que botou. Então, eu vou colocar, talvez, uma prateleirinha aqui. Pra poder ficar um fundo bonitinho pro vídeo. E vou ver se eu compro essa... Essa escrivaninha pra botar aqui. E vou deixar um puff. Até o puff que ficava lá no Corro da Júlia. Eu vou pegar emprestado. Que é esse aqui do Instagram, ó. Pegar ali emprestado pra deixar pausar ali. E quando eu quiser gravar, vai ficar uma mesinha bem legal. Um espaço bem legal pra eu gravar aqui, gente. Eu acho que vai. E talvez eu compre um gaveteiro. Um outro gaveteiro. Pra guardar. Aquelas coisas que eu não tenho mais espaço pra guardar nada, gente. Muita coisa pra testar. E eu não tô com espaço nenhum. Então, talvez eu saia hoje pra comprar. Se eu sair, eu gravo o vlog pra vocês. Vim aqui no Shopping Matriz. Pra poder ver se eu acho a minha mesinha. Tomara que eu encontre, né? O Guto tá falando. Depois você mostra indo embora sem comprar nada. Então, tomara que eu encontre o que eu quero. Chega lá dentro, eu mostro as opções pra vocês. Estou aqui. Peguei uma cadeira. Uma cadeirinha só porque eu quero essa mesinha pra eu poder trabalhar. gravar uns vídeos de faça você mesmo. Então, eu peguei uma cadeirinha dessa aqui, ó. Simplesinha, ó. Olha, ela é assim toda de inox. Com esse assento. Simplesinha, mas é só pra gravar vídeo mesmo. Custa R$109,00. E peguei esse outro móvel aqui. Sem esse gaveteiro. Eu não vou levar esse gaveteiro. Vou levar só essa mesinha aqui. Essa bancadinha. Ela custa R$129,00. É assim, simples também. E vai encaixar a cadeira aqui embaixo. Acho que vai ficar legalzinho. Eu ia levar uma estante, mas... Já tenho muita estante lá em casa. Depois eu vejo o que eu boto na parede. Mas a princípio é isso. Agora eu vou lá embaixo pagar. E amanhã eu vou ver se eu monto tudinho aqui lá com o Guto me ajudar a montar, né? Quer dizer, eu vou ajudar ele a montar. Já estou em casa. Com as minhas comprinhas. Tá aqui. Minha mesinha. E minha cadeira. Bonitinha. Simplesinha, mas eu achei que vai ficar legal. Como eu tinha falado com vocês, eu vou colocar ela aqui. Amanhã a gente vai ver se monta. Vou botar ela aqui. Aí a cadeira fica pro lado de lá. E eu consigo posicionar o tripé aqui assim. Pra eu trabalhar e pegar ainda a luminosidade da janela. Que tem aqui... Aqui tem um basculhante. Então, eu só tenho que dar um jeito naquela parede ali. Pra tirar aquele símbolo. Que é o negócio de jogo do Gabriel. Botar alguma coisa ali pra tirar aquele símbolo. Talvez eu compre... Não sei, um papel de parede. Alguma coisa pra botar nessa parede aqui. E vamos fazendo a mudança aqui aos poucos. Mas eu quero deixar esse lado aqui mais pra gravar vídeos de faça você mesmo. E eu... Talvez eu compre... Não sei. Tô pensando aqui ainda. Um armáriozinho. Ou... De repente só umas prateleirazinhas pra pôr aqui. Pra dar um fundo. Botar alguma coisa pra ficar de fundo. Pra ficar bonitinho. Talvez umas duas prateleirinhas. Acho que já resolve. E como essa parede aqui é gesso. Então, até eu mesmo consigo colocar bucha. Essas coisas. Porque é fácil de prender. Eu furo com a chave de fenda. Não preciso usar furadeira. O gesso com a chave de fenda mesmo. Chave Phillips. Você consegue fazer o furo. Então, é fácil de fazer. Ali fora eu preguei algumas coisas. Eu coloquei. E vou arrumar um lugar pra aguardar esse aqui, né? Olha só. Aqui é tudo coisas pra fazer resenha. Tá aqui. Tem as coisas do sorteio também naquela caixa ali. Coisas que eu tenho que fazer sorteio. E tem bagunça. Eu botei essa mesa aqui com coisas pra customizar. Caixinha. Esse aqui quando eu faço negócio de fotos de batom. Aí eu tenho que usar essa mesinha aqui. E tá tudo bagunçado, gente. Olha. Cheio de coisa ali do sorteio. Aqui eu tava tirando foto. Então é isso que eu não quero. Tem que ficar improvisando, sabe? Eu botei o cantinho. Eu tinha falado que eu ia usar o puff, né? Nessa mesa. Mas aí eu achei essa cadeira aqui tão baratinha. Aí eu aproveitei e já comprei. Já não preciso ficar levando pro guarda-julho e trazendo toda vez. Então já cada coisa já vai ficar no seu cantinho mesmo. Então é isso. O vlog de hoje termina por aqui. Mas fique ligadinho aqui no canal. Porque vocês vão acompanhar comigo essas mudanças. Amanhã a gente vai montar esse móvel. O Guto vai me ajudar a montar. Quer dizer, eu vou ajudar o Guto a montar. E eu vou gravando tudo pra vocês. Como que eu vou mudando aqui esse cenário. Pra poder melhorar os vlogs. E ter mais um cantinho pra gravar pra vocês. Então, beijos e até o próximo.